Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, eu sou o Werthomorim e hoje eu vou estar mostrando aqui para vocês os principais erros que os animadores iniciantes cometem quando estão estudando animação 2D. Então se você quer saber sobre isso, se quer saber quais são esses erros, fica por aí hein. Pronto galera, vamos lá falar sobre esses erros aí e são alguns erros bem recorrentes assim que eu percebo e que eu já cometi pra caramba e eu vivo cometendo algumas vezes ainda, então eu tenho até que ficar me policiando sobre isso para não estar cometendo esses erros, tá ligado? Aí eu vou estar falando para vocês aqui, 7 erros, sabe? Eu vou estar aqui com a colinha, eu vou estar falando 7 erros. Assim, desses erros deriva o outro, sabe? Então tem outros erros também desses aí, mas eu vou me resumir esses 7 aí, tá ligado? E se a gente começar a corrigir esses erros aí, a gente já começa a evoluir muito na animação 2D. Vamos lá agora, vamos lá. O primeiro erro galera é não estudar os fundamentos do desenho e do design. É pô, tem que estudar os fundamentos ali, do desenho e do design. Os fundamentos do design vai ser muito massa para você aprender a compor, a fazer composição de personagem, fazer composição de cena, a trazer conceitos para a animação, a trazer um negócio mais de análise técnica mesmo, de estrutura da animação, sabe como é? E os fundamentos do desenho é para você ter uma noção de perspectiva, entender os personagens, saber como representar as formas, os volumes e tudo mais. Então tudo isso aí é muito importante. E outra, não é só estudar uma vez e deixar de estudar não, tá bom? Então, que esse é um erro, né? Dentro desse erro de estudar desenhos e os fundamentos, é que as pessoas acham que os fundamentos se eu estudo só uma vez e já tá bom. Mas não é isso, pô, tem que estudar mais vezes, sabe? Tem que ficar estudando sempre, sempre voltando lá a perspectiva, sempre voltando lá a estudar na harmonia e sempre voltando lá esses estudos iniciais e os fundamentos para você sempre estar evoluindo, porque você nunca aprende 100% os fundamentos, sabe como é? E isso tanto vale para os fundamentos do desenho quanto para os fundamentos de design, entendeu? Então tem que estar sempre estudando isso aí. E uma coisa muito importante, galera, os fundamentos de design é muito importante para a animação 3D, 2D, cutout, todo tipo de animação. Então os fundamentos do design é muito importante que vocês estudem. A semiótica, o senso estético, muitas coisas aí você tem que estar estudando aí dos fundamentos de design para você estar desenrolando bem as suas animações, beleza? Então isso aí é o primeiro erro que a grande maioria das pessoas cometem. Então só querem fazer animação ali sem entender os fundamentos do design e isso acaba prejudicando muito na comunicação da sua animação, entendeu? Então é muito importante você começar a ver isso aí, começar a focar muito nesse erro aí. Agora vamos para o nosso segundo erro agora. Não estudar os princípios de animação. Não, galera, eu sei que todo mundo que vai estudar animação, ele sempre estuda lá os 12 princípios de animação e tal, mas é o mesmo erro do começo, entendeu? Às vezes as pessoas acham que é para estudar só uma vez, duas, três. Não, pô, toda vez que você estiver fazendo uma cena de animação, você tem que estar estudando os princípios de animação. Então até um animador muito experiente lá, ele está estudando ainda os princípios de animação, sabe? Então é um estudo constante, porque sempre vai ter uma coisa a mais para você aprender dentro daqueles princípios de animação, entende? Os estudos dos princípios de animação 2D e da animação no geral, a pessoa tem que sempre estar estudando, sempre, 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 sempre. Todos os recrutores que eu vou estar falando aqui, você tem que estar sempre prestando atenção nisso, sabe? Então nunca você vai parar de estudar. Então o maior erro aqui é estudar algumas vezes e achar que já é o suficiente. Mas não, tem que estudar várias vezes e estudar da maneira correta cada princípio e todos os princípios, beleza? Então esse é o segundo erro assim que as pessoas geralmente cometem. Bora para o terceiro erro agora, o terceiro erro aí que faz você não evoluir na sua animação 2D aí e na sua animação no geral, né? Eu falo 2D porque é o que eu mais faço, né? Mas vamos lá. Querer animar muito rápido, sabe? Esse é um erro aqui muito, muito comum, eu percebo muito. Eu já fiz muito isso aí. Hoje em dia eu estou tentando tirar isso aí de mim. Mas eu vejo muito por aí, sabe? Muitos iniciantes de animação, muitas pessoas que estão estudando animação, eles fazem esse erro. De querer fazer cenas e querer animar rápido, querer terminar em dois, três dias. Querer fazer uma cena em um dia, sabe? Então, pô, isso é um erro muito grave, pô. Porque você não vai conseguir fazer uma cena boa em poucos tempos, sabe? Então, animação é uma coisa que exige tempo. E exige muita, muita, muita dedicação, tá ligado? Então, se você quer fazer uma cena boa, você vai demorar um pouquinho, né? Não tem por onde. Nem que seja 7 segundos, 5 segundos, você vai demorar um pouco, tá entendendo? E principalmente se você for iniciante. O maior erro nesse sentido aqui é você querer fazer essas cenas rápidas. Se você for feita de animar rápido, você não vai conseguir, porque você não vai aplicar os princípios. Você não vai acertar o volume do personagem. Você não vai trazer... Eita! Caiu a luz aqui, deixa eu ajeitar o fim. Como eu tava falando, você não vai acertar direito, pô, os volumes do personagem, todas essas questões aí. Porque você tá animando rápido, sabe? Então, é fundamental que você anime de maneira mais lenta, mais tranquila e de acordo com o seu tempo, beleza? Esse aí é o nosso quarto erro. Não, o nosso terceiro erro, beleza? Deixar de estudar os personagens, sabe? Muitas pessoas acabam não estudando o personagem da maneira correta antes de iniciar a animação. Antes de iniciar a animação daquele personagem. Eu tô falando isso em termos de animação do personagem, né? Mas o cenário... Também tem que estudar o cenário também, pra entender o cenário. Mas o que seria esse negócio de estudar? Tem um negócio mais técnico e tem um negócio mais conceitual. Inicialmente, o negócio mais técnico é você entender o funcionamento do personagem. Como é que funciona a mecânica dele e como que funcionam os volumes, as proporções e como que é a forma do personagem. Isso é o estudo mais técnico. E o conceitual é você entender qual é o tipo de expressão que ele faz, como ele age, como ele faz tudo isso aí, tá ligado? Então, ó, é muito importante que você entenda como que o personagem funciona psicologicamente falando, sabe? Então, essa é a parte conceitual de entender o personagem. Então, pra entender o personagem, você tem que estudar essas duas coisas antes de começar a animar em si, entende? Então, muitos erros que as pessoas fazem aí, esse erro aí é um mais recorrente também, porque é realmente um negócio mais complexo. Porque você tem que entender tanto o psicológico do personagem quanto a forma dele, sabe? Então, são duas coisas muito complexas que a gente vai estudando. Mas, esse é um erro recorrente e é bom pra você tentar isso, tá bom? Então, esse é o nosso 4 erro. Bora pro 5 erro agora. Fazer projetos muito grandes. Projetos gigantescos. Projetos grandes demais. Sabe? O que seria isso? É você querer fazer uma animação de 4, 5 minutos, tá ligado? E você quer fazer isso dentro de um mês. Ou então, dentro de 15 dias. É aquela mesma coisa, aquele mesmo erro no começo, né? De querer animar rápido, junto com o erro de fazer projeto grande. Você sempre quer fazer um projeto gigantesco, um monte de cena, um monte de coisa. E isso aí, gente, não ajuda a você evoluir e você aprender animação no geral, tá ligado? Porque, realmente, é importante você fazer projetos menores, sabe? Projetos que dê pra você fazer, entende? Então, é importante demais que você faça isso, tá bom? E que você não invente fazer projeto muito grande que você não vai conseguir dar conta, tá ligado? Sempre faça de acordo com o seu limite que você consegue fazer. Então, é importantíssimo isso aí. Porque, gente, pra ver só, projeto grande demais, de muitos minutos e tudo mais, você tem que ter muita experiência e tem que ter muita técnica, sabe? Você tem que saber muito sobre a pipeline de produção. Você precisa saber como que você faz pra encurtar os caminhos, sabe? Onde você vai dar foco, onde você não vai. Então, isso é um negócio complexo de você saber. Porque só você vai conseguir entender isso aí com muita experiência, tá ligado? Não tem como você saber isso de começo, entende? Então, é essencial que você comece com projetos menores, tá bom? E, inclusive, esse erro que agora já junta com o próximo erro, que, no caso, é fazer projetos pequenos demais. Tanto que essa ideia de fazer os projetos muito grandes, quanto fazer esses projetos muito pequenos. Essa ideia de fazer os projetos pequenos é o seguinte. Você quer fazer uma cena muito pequena, sabe? E você faz um monte de projetos pequenos, e você quer animar rápido aqueles projetos pequenos, você faz rápido, faz projetos pequenos, e você não evolui, sabe? Isso acontece por quê? Eu já vi muito isso aí também. Porque a pessoa quer fazer uma cena, aí faz uma cena rápida, anima muito rápido, anima em um dia, dois dias, e já finalizou aquele projeto. E ele tem, sei lá, 10, 15 projetos desse tipo aí. E, no final das contas, nesses 10, 15 projetos, ele não aprendeu quase nada. Então, é importante você ter essa mensurar, sabe? Até onde você vai deixar a grana desse projeto, até onde você vai deixar pequeno. Deixa uma quantidade que você consegue aprender bastante, que você consiga focar naquele projeto, e aplicar o máximo de coisa possível naquele projeto, entende? Então, tente fazer projetos médios, e não grandes e pequenos, sabe? Que aí fica melhor pra você aprender aí, e você evoluir na animação 2D, sabe como é? Agora, vamos pro nosso sexto, nosso sexto erro, tá ligado? Sexto, não, nosso sétimo, já é o sétimo, já é o último erro agora. O último erro é, não se desafiar. Não tô dizendo que todo mundo se desafia, tá bom? Eu sei que a grana maioria se desafia, mas esse é um erro que, às vezes, a pessoa não percebe o que tá fazendo. É importante, gente, que a gente saia da zona de conforto, que a gente saia e faça coisas mais diferentes, e mais difíceis de fazer, tá bom? Então, é importante mais se desafiar, pô. Sabe? Você com você é mesmo ali, ó. Supera a tua remédia, tá ligado? Tenta fazer coisas que você não consegue fazer, só que, claro, dentro daquela ideia lá de fazer projetos médios, dentro daquele negócio lá de tem que ser possível de fazer. É um desafio, mas um desafio saudável. Você tem que se desafiar, mas, ainda assim, tem que se ligar pra não virar contra você mesmo, sabe? Então, você tem que tomar cuidado quando for desafiar, pra não ser também demais, tá bom? Então, na verdade, esse negócio de não se desafiar é mais nesse sentido, sabe? Porque ou a pessoa se acomoda muito e não se desafia, ou você se desafia demais e você se frustra com esse desafio demais. Então, é outro ponto aí que tem que tomar cuidado. Esses desafios tem que ser sempre possíveis de fazer, entendeu? Então, esse desafio que você faz pra você mesmo, tem que dar pra você desenrolar tranquilo, e você vai aprender muito com esse desafio, e você vai evoluir muito, entende? Então, esses aí são os nossos sete, tá ligado? Eu digo assim, esses sete, mas, tipo, existe mais. É como eu falei pra vocês, teve que usar até que eu dividi em dois, né, tudo mais, e eles se juntando um no outro, né? Então, ó, vai muito de análise. Você tem que estar sempre analisando o seu trabalho, sempre analisando o que você tá fazendo na sua animação, e o que que os profissionais fazem, tudo mais. E dessa forma, você vai identificando mais erros, entende? Mas esses sete erros aí, os que eu vejo, assim, que é os mais, os mais fortes, e os que mais influenciam na sua evolução, entende? Então, ó, se você for fazendo esses erros aí, tenta começar a ver esses erros aí pra começar a corrigir eles, tá ligado? E desenvolver mais, tá bom? Porque se você fizer isso, velho, você vai evoluir muito na tua animação, tá ligado? E isso é um conselho que eu te dou, assim, muito importante, tá bom? Eu não tô dizendo aqui que eu faça esses conselhos, que eu faço tudo certo, tá ligado? Que eu nunca cometi esses erros, que eu não cometo mais. Não é isso não, tá ligado? Porque eu também faço. De vez em quando eu me pego fazendo um projeto muito grande, sabe? De vez em quando eu me pego aí agoniado porque eu tô com um projeto muito grande pra fazer. Normal, sabe? Cabe a gente ficar olhando. E quando vê isso aí, tentar cortar isso, tá? Se adequar, ir do jeito que a pessoa consegue, ir no seu ritmo, tá ligado? E ir tranquilamente, sabe? Pra você conseguir evoluir sem se frustrar. E é isso, gente. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal. Se inscreva aí embaixo. Ative esse sininho aí, tá ligado? Pra você receber os próximos vídeos aí. Porque tá saindo muito vídeo-mata sobre animação, sobre desenho, sobre esse mundo da animação 2D aí. Então, se você quer saber sobre novos conteúdos, fica por aí. Beleza? Mas é isso aí, gente. Obrigadão aí pra quem ficou até o final. Obrigadão mesmo. E até mais, até o próximo vídeo. Falou!